Tem muitas plantas lá no jaca... Sim, temos um bonsai de bananera. Bonsai? Ou seja, fizemos uma bananera num canto mais pequeno e ele não cresce. É muito bonitinha. Só faltava crescer bananas pequenas. Pequeninhas! Um bonsai de bananera. Relampada! Relampada! Vocês notavam, quanto eu notava, antes do Covid, havia uma correria na nossa vida. Muito stress, era sempre tudo para ontem. Depois veio o Covid e tivemos que ficar em casa e abrandamos um pouco. Ficamos demasiado confortáveis. Mas eu notei que o desconfinamento foi ainda mais acelerado. E hoje em dia, juntamente com esta questão toda do Covid e não sabemos o dia da manhã, o stress é ainda maior. E o stress cria caspa. E a maneira de combater a caspa provavelmente é sair da correria da cidade e ir para o norte. Talvez ir para um hostel. Os meus convidados são donos de um hostel chamado Jaca, Jaca Hostel no Porto da Cruz. Joaquina Freitas. Make some noise! E Tomé Mendes. E Tomé Mendes. Sejam bem-vindos. A minha primeira pergunta é... A melhor maneira de combater a caspa é realmente ir para o norte e passar um fim de semana ou uma semana num hostel? Sim. Nós aconselhamos. Aconselhamos porque o Porto da Cruz em si é um sítio místico, mágico, maravilhoso. Não tenho mais palavras para descrever. Uma wonderland. Uma wonderland. E por isso quem o visita vê que está com um crescimento abismal. cada vez mais. Está-se a tornar numa estância de surf. Ok. Será que estou a exagerar um bocado? Mas pronto. Ok, ok. Uma nova tendência. E o Jaca é uma pequena ervilinha que estava no centro do Porto da Cruz de portas abertas. Ok. E que eu acho que é bom para a caspa porque é uma boa maneira de desconectar. Mesmo de fugir da correria do sul. Diriam que o sul é o foco de todo o stress e é portanto no norte que encontramos e conseguimos encontrar a calma. À escala da Madeira, sim. Acho que sim. O norte é mais calmo, mais relaxado, mais verdinho. Dá para fazer surf? Está tudo bem? Não é? Está tudo ok? Nós estamos na descrição do Jaca que é o azul do mar das ondas do do surf, o ver das montanhas, dos treos e das levadas. Uau! Uau! Muito poético, portanto. Mas nós somos apaixonados pelo norte. Tem sangue do norte. Do lado do Porto da Cruz? Sim. Do lado do Porto da Cruz. Ok. Muito bem. O meu pai são de lá. Os meus avós eram de lá também. E depois passou-me um pouco esse amor. E eu acho que toda a gente tem um pouco de amor pelo Porto da Cruz. Pelo menos sempre que nós conversamos é toda a gente. Bora ao Porto da Cruz, bora ao Jaca. Exato. Eu penso que o Porto da Cruz criou um carinho das pessoas à chuva. Não se sente disso? Sim. Os turistas vêm muito com uma onda. Falam do Porto da Cruz que têm uma energia fantástica. Sentem-se bem. Nós por acaso tivemos até coisas com situações com... Não tem muita piada, mas pessoas que vinham com uma energia das grandes cidades de ir um pouco em baixo e com um turbilhão de trabalho e nós viemos. Com muita cospa também. Com muita cospa. Depois tivemos... Com muita cospa e... E depois, passado uma semana, os próprios disseram Fogo, foi difícil nos libertarmos, mas neste sítio. Já nem querem vir para o Funchal às vezes. Exato. Ficam agarrados àquela calmaria mística do Norte. Do próprio espaço. Era engraçado. O primeiro contacto era quase com uma mão à frente. Então eles chegavam quase com as mãos assim. E a sair era com um abraço. Ah, Fogo. Muito fixe, muito fixe. A calmaria está no Norte, mas a energia está na Red Bull, que é o nosso patrocinador agora desta quarta temporada. Temos ali em representação da Red Bull o Fábio, que vai nos preparar, como ele diz... Breakfast of Champions. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. quando estava a fazer a minha pesquisa e eu uso muitas redes sociais para fazer a minha pesquisa a minha fonte de informação para estas entrevistas e eu estive a ver o Instagram e o Facebook do Jaca e eu fiquei maravilhado com tão bonito o espaço e também a interação que vocês têm também com os vossos clientes com as pessoas que ficam ao jadas e falem-me vocês procuram sempre ter uma clientela familiar juntar os vossos clientes ao seio da família de Jaca e é por isso também que tem um mobiliário as mobilias com história para contar às pessoas para também que sejam invited to the family sim o Jaca nós dizemos que o Jaca o nosso principal objetivo é que as pessoas se sintam em casa ok e eu acho me dá-te à parte eu acho que nós conseguimos isso nós conseguimos que as pessoas e as pessoas quando chegam lá a primeira sensação que têm é parece que estamos em casa e e nós depois criamos também um pouco essa sinergia nós nós queremos sendo o Jaca uma casa nós estamos lá vivemos não vivemos na verdade mas quando estamos lá é como se fôssemos vivêssemos lá e os nossos amigos que são espetaculares e que também criam um pouco a energia que é o Jaca que aparecem de nada quando ninguém está a esperar pronto para uma punha faziam uma visita exato sim são hosts também eu até estou arrepiada opa opa estou arrepiada aqui agora é que eu vi a opção a chegar porque é arrepiada com esta energia toda a energia os amigos que vão lá e etc obrigado muito obrigado um brinde um brinde já bebi não faz mal ouve bebes mais uma vez exatamente posso pôr aqui na mesinha? claro que sim mas estavas a dizer que então os teus amigos chegam lá e pá e ficam lá e também são hosts e etc e fazem esse papar todo e depois um bibliário aquilo a casa era da família é da família do Tomar ok e estava fechada desde 1993 noventa e seis foram fechadas as obras e fechou e fechou e o Tomar quis ser teve uma altura da vida que quis ser nómada sim ok ok exatamente eu investiguei que tu viveste durante seis meses num hostel foi isso? vivi durante seis meses no total em dois hostels em dois hostels um em Chicago três meses outro em Monique uau ok portanto duas partes do mundo completamente opostas são completamente distintas na altura eu estava a estudar a fazer o curso de mais cerveje e por isso estava naquela a desassama de cerveja com amigos de cerveja a cerveja por todo lado é verdade a cerveja a cerveja eu também tenho sempre uma piada que eu não me farto que eu até me farto ela vai me roubar a piada tá bem diz a piada diz a piada diz a piada ok se eu tomar uma cerveja estou a trabalhar então estás a trabalhar claro faz todo o sentido exatamente tu tens o curso de cervejeiro quanto tempo é que demorou esse curso? foram seis meses foram os tais seis meses? é uma boa de graduação ok e andaste nos hostels juntamente eu vivi bom estive a viver nos hostels ok com colegas da escola de cerveja e pronto íamos lá quase só dormeiro depois estavam as dors nas bibliotecas sim, claro e é bem cerveja enquanto leio os livros etc tudo bem me gusta certo dirias que és mais uma pessoa por ser cervejeiro dirias que és mais uma pessoa de cerveja do que vinho ou vai-te pender do dia ou és mesmo cerveja, cerveja, cerveja sou mais de cerveja do que vinho mas também gosto do vinho e costumo dizer a brinquete que no vinho está a sabedoria e na cerveja está a liberdade e um e o outro não conseguem viver separado ok ok uau estão muitos poéticos hoje sim senhor muito bem ok gostei muito bem muito bem muito bem portanto durante esses seis meses é liberdade total ou a via vinho de vez em quando muito interessante também nós vamos falar das vossas viagens porque vocês estiveram em sítios magníficos também vi que vocês estiverem no Japão sim eu acho que isso deve ter sido uma experiência completamente surreal para lá que surgiu o brainstorming do Jaca a sério nós chegámos ao Jaca ok portanto o Jaca já remonta desde o momento que vocês estavam no Japão sim no Japão já agora eu sei a resposta mas porquê Jaca e porquê o Caranguejo olha isso é a resposta mas digam-me e o sísam as pessoas mas ora no Japão quando nós estávamos a fazer este brainstorming andávamos a via passear e fazer vá nomes calhau mar coisas regionais e de repente surgiu Jaca Jaca porque não Jaca desde uma relâmpada de repente Jaca sim Jaca até parece uma palavra japonesa e depois é um nome fácil porque os turistas dizem Jaca e depois é um caranguejo é um regionalismo e tem um pouco de um nome depreciativo e queria haver porque no porto é uma boca de jaca exato é uma boca de jaca no porto tem boca de jaca é que se risa assim pois é e é um nome um pouco tentamente essa brincadeira e nós também queríamos criar essa sensação no porto da cruz vai jaca mas vamos chamar isso de jaca foi como quando a minha mãe deu o meu nome Joaquina que toda a gente disse Joaquina sério não foi apreciado pelas pessoas à volta não foi por toda a gente e nós aí jaca é mesmo e porque e também é porque o caranguejo como é que é o que é depreciativo sim também porque o caranguejo também anda para trás não o caranguejo porque é o regionalismo e nós então decidimos que ia ser o jaca e associaram portanto o caranguejo como o símbolo do jaca pedimos a um amigo meu que é o título que é designer dissemos olha tens de fazer um caranguejo numa só linha sem tirar do válvore ah sim sim e está muito fixe está muito bonito o logotipo está muito boa escolha de designer e muito boa escolha o briefing foi dado para nós e depois e sim ficamos muito satisfeitos com o nosso jaca está muito moderno e está muito jovem eu acho que é é o tipo de cliente que vocês de turista que vocês tentam pronto captar o turista mais jovem diriam que é esse o já estou a meter perguntas em cima de perguntas mas diriam que é esse o tipo de turista que em geral a madeira precisa mais nos próximos tempos pergunta que eu tenho para as famangas pá dá as tuas dicas é assim a relampada serve para isso mesmo eu acho que a madeira tem muito para dar e que nós devíamos nos diferenciar de por exemplo dos Açores que têm um turismo muito mais verde do que nós e que para nós nos diferenciarmos dos outros nós temos tanto para dar nós temos cultura nós temos espaços novos a abrir com malta jovem a voltar e os nossos próprios hóspedes dizem isso que vêm para a madeira com no mindset que é só natureza e depois num passeio para o Funchal conhecem malta jovem espaços bacanos com cultura com tanto para oferecer que eu acho que sim que a madeira precisa de promover mais esse turismo isto é a minha opinião que vale o que vale claro durante anos a hotelaria decolou-se mais às pessoas mais velhas o turismo da madeira é associado a um turismo mais idoso e nós fomos pescar um bocado uma atenção que havia no mercado é o que nós dizemos nós não temos um público alvo-fistanque nós 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 queremos malta jovem mas também queremos malta que não seja tão jovem mas tem o mesmo espírito do jovem sim 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 espírito aventureiro e que principalmente consuma o que é local porque vocês têm a mesma opinião do que eu de que o turismo mais idoso o turismo do típico hotel do Funchal é um turismo que já vem para cá com packs já feitos e que muito pouco aventura-se e vai para outros sítios e vocês acham que o turista mais jovem é o que é necessário para para ajudar os negócios locais para que gastem nos restaurantes nas tabernas nos outros sítios eu acho que também pode ser desculpa eu acho que também pode ser um trabalho nosso nós que estamos cá de criar não os packs para não ser uma coisa tão tão limitante limitante e tão quadrada não os packs mas conseguir oferecer mais do que esses tanques que são sempre os mesmos sítios aos mesmos lugares criar um roteiro parcerias parcerias sinergias com outras coisas que não sejam tão standard e locais mais autênticas genuenas as tasquinhas as mercearias uma idóiaca exato exatamente claro que sim eu acho que também cabe-nos a nós nós criar criar estas oportunidades também dizer que devia haver e depois não criarmos também não acho que esteja correto claro exatamente claro como vocês estão no meio e tenho a certeza que têm feito esse trabalho e continuam a fazer e têm e têm sede de fazer mais para isso acontecer Tomé tu é que tiveste a ideia surgido a ideia e começaram em 2018 porquê esta porquê esta decisão já tinhas a casa da tua família exato ela nasce eu fui numa viagem uma vez à Suíça e marquei um osso no meio das montanhas em que andava quando cheguei lá andava à procura do osso e não encontrava andava para baixo para cima na rua à procura e poxa como é que este osso será que isto foi um scam não existe este osso exato eu vejo uma casa que tinha assim um jovem entro chego à sala e vejo um ambiente familiar parecia que estava em casa de alguém uma pessoa uma casa privada e outro disse ah desculpa não não estás no sítio certo entra e eu é espetacular isto conceito é lindo parece mesmo uma casa família e lembrei-me desta que estava fechada no Porta Cruz e nasci fez aí a luz muito interessante muito interessante vocês também fazem pizzas e pelo que percebi são famosas pizzas são feitas num forno a lenha não é tradicional que estava desativada há mais de 20 anos recuperaram aquilo tudo e de repente agora toda a gente quer ir ao Jaca comer a pizza que é aqui o cozinheiro lá é isto ou as boquinhas também sou ajudante cozinheiro o cozinheiro é um amigo nosso o Martim que ele estava a viver nas Filipinas e por causa desta situação atual veio para a Madeira ele trabalhou em restaurantes italianos e e olhou para mim agora durante o não tu aqueceste sempre vamos fazer pizzas vamos fazer pizzas vai ser a melhor pizzaria artesana da Madeira as fãs de pizzas e eu vamos vamos e no início o Martim estava até que um dia acordou e disse bora fazer e pronto e juntou-se e juntou-se a fome à vontade de comer e os fornos a lenha aquilo aquece de tal maneira que a pizza fica pronta em muito pouco tempo não é? menos de um minuto menos de um minuto nós agora compramos um termômetro de laser e atinge os 530 graus uau ok mas são ótimas tens de ir lá tem que ir mesmo lá tem que ir mesmo lá e tenho a certeza que para o ano vai ser vai ser por isso que vai ser mesmo o próximo ano que irei lá e faço questão depois fazer uns stories para o pessoal ver e etc e etc claro fazer um relampado um relampado norte tenho por acaso era espetacular muito bem mas com o sotaque do norte tenho que estudar tenho que estudar o sotaque do norte e com o país a sair e com o país a sair oh é ser país era espetacular muito bem muito bem o Jaca consegue cabe 12 pessoas no Jaca correto com esta situação do Covid continua continua a haver portanto as 12 pessoas a possibilidade de caber 12 pessoas lá dentro ou o que que mudou diminuímos o número de pessoas que podem estar nos bebistas e o Tomé eu decidi foi o Tomé porque eu estava um pouco reticente a investirmos tudo o que já tínhamos conseguido para criar casas de banho privadas para todos os quartos mandos para os bebistas que partilham a casa de banho mas sim do a maior palmatória aqui à frente de toda a gente que tinhas razão pronto como é tinhas razão tinhas razão filmado está filmado está resistado foi um bom upgrade e deu para aclamatório senão porque senão seria a morte do artista porque era o nosso calcanhar daquilo nós tínhamos quartos três dos quartos tinham casa de banho dividida claro que com esta situação tinha mesmo que dar corda aos sapatos e fazer alguma coisa para combater isso foi um investimento grande mas mas vou vou apanhar e nós agora tivemos short eu mando assim também de pergunta assim muito rapidamente está-se à vontade isto é uma discussão sim nós tivemos conversar tivemos short porque houve muita malta jovem que estava a ficar lá no bolso que depois os seus países entraram em lockdown e que estenderam esta dia então nós temos um grupo temos um grupo altamente de pessoas que não se conheciam jovens que não se conheciam de lado nenhum que agora já parece que vivem lá e elas às vezes parecem a mãe arrumem-me isto está tudo desarrumado a Joaquina a dar ordens assim já viste estas meias há dias eu tenho umas meias fora isto está aqui há muito tempo ok ok isto é tão tão o ambiente é tão tão familiar que a Joaquina agora já faz papel de mãe já faz e eles estão lá a ficar e foi uma sorte estão a fazer estava trabalho estão num ambiente super descontraído são uns bacanas são altamente e estão a ficar lá no osso isto tudo para dizer que também foi bom criarmos estas condições porque as pessoas também depois podem ir para os seus quartos quem escolheu ficar nos bebês fica nos bebês ok mas quem está no seu quarto consegue trabalhar de lá tem a sua casa de banho e cria assim um ambiente também propício ao estava trabalho claro e é porra vocês também têm que ter portanto o desinfatante à entrada e essas coisas todas um ponto de contingência todo feito eles agora já coabitam praticamente por isso já são como se fossem uma família exatamente será que existe um portanto um número mínimo de dias para já se considerar no mesmo agregado não faço a mínima ideia boa pergunta por acaso algum de vocês sabe aí atrás no backstage pois realmente 15 dias 15 dias já é na mesma família eu penso que sim imagina começavas a namorar com alguém e a viver 15 dias já é uma cargada antes dos 15 dias não pode não pode não pode estar frente a frente a menos 2 metros é impossível no restaurante apanhas com o verde em casa não apanhas mas no restaurante é específico naquela mesa naquela mesa apanhas diriam que a vossa época baixa é agora o inverno ou nem por isso estamos abertos há pouco também para ver as alcanças e baixas mas o inverno não tem sido muito mau pois não já o ano passado e este ano janeiro e fevereiro foram um dos melhores meses desde que abrimos eu acho que é porque nós estamos o nosso público é um público como é no espodeiro de compra ou seja como as viagens estão mais baratas na época na época baixa nós não não sofremos desse modo da nossa ocupação diminuir por causa porque eles vêm nessa época baixa e para os olhos que vêm na época alta é muito o mercado norte que pessoas que vêm à procura do sol sim por isso não consideramos mas é como o Tomé disse depois apanhámos esta história do Covid também não conseguimos fazer uma acompanhação um acompanhamento para acompanhamento acompanhamento exato acompanhamento acompanhamento acompanhação combinação com acompanhamento corta-se a porta ah não isto é de início ao fim isto é de início ao fim vodka hoje é vodka hoje é vodka eu estou a barista muito rápido estou a ficar correndo estou a sentir as bochechas ok tu estás com uma temareida temareida é fogo e bebo uma poncha e fico com as bochechas não não dermentes dermentes é bom para podem-me dar relampadas que não sei mas estão positivos para o futuro nesta situação toda e acham que as coisas vão melhorar a curto prazo nós somos positivos sim vão melhorar geralmente são pessoas positivas no geral é verdade pois é temos que ser positivos e o que traz positividade também aos espaços é às plantas e à natureza vocês têm plantas lá no Jaca há tantos mas eu vou ao senhor das plantas eu simplesmente faço plantas e fotografo as plantas ok muito bem há alguma especial lá e faço esta pergunta porque aqui temos estas plantas e geralmente em todas as temporadas nós temos plantas diferentes que são disponibilizadas pela Trópicos pela Joana Pinto e já agora elas têm o seu próprio nome mas a Joana diz que nós podemos dar os convidados podem dar o nome que quiserem portanto antes de responderem à pergunta se fosse sobre as plantas lá no Jaca querem escolher uma e dar o nome batizá-la aqui para sempre e para tudo o sempre um bom nome para quem um bom nome para quem caco 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 bolo do caco ok e querem dar caco algo sim aquela caco ok caco vocês costumam dar nome aos objetos às coisas ou nem é o bolo o dulo o dulo pode ser o dulo pode ser tipo Duarte Duarte olha tens um não não fica a caco é boca de jaca boca de jaca o Duarte nosso parceiro da barreirinha também olha tens aqui ao falar Duarte não és teu amor desculpa Duarte remeço então e assim remeço ah bolo remeço já caco mas então tem muitas plantas lá no Jaca sim temos um bonsai de bananera bonsai a sério depois vamos uma bananera num canto mais pequeno e ele não cresce é muito bonitinha só faltava crescer bananas pequenas pequeninhas um bonsai de bananera olha isso é completamente novo para mim uau e por falar muito bem olha isso pode ser um post bonsai de bananera só existe cá no Jaca não existe se querem viver um bonsai de bananera tem de vir ao Jaca ao Jaca exatamente e por falar em bonsai bonsai que vem portanto do Japão não é vocês estiveram no Japão e foi aí como disseste veio o brainstorming e toda a ideia do Jaca falem-me das vossas viagens porquê que foram ao Japão o quão diferente é aquilo daqui o que é que vos surpreendeu mais o Japão efetivamente nós já falamos sobre isso foi o maior choque cultural o maior choque cultural maior choque cultural as pessoas são mesmo diferentes os hábitos as formas de ser de tudo tudo de interagir acho espetacular sabes uma coisa eu tenho dificuldade e eu até costumo ser uma pessoa descritiva descrever o Japão eu acho que o Japão é indescritível só tanto vale para perceber é o que o Tomó diz é um choque cultural tão grande porque tu vais à Taibendi ou à Babi ou whatever e diz ah choque cultural mas não o Japão sim porque eles são muito superiores a ti então tu ficas tipo superiores em que sentido? a nível de intelectual os valores os valores os valores a organização eu que sou uma cabeça de arxuz estava sempre do lado errado do corrimento tipo assim eu tomava tempo e eles assim tipo atrás de mim ah pois é sim porque o corrimento nas escadas rolandes não é? exatamente sim mas eles são tão educados mas eles não fazem tipo uma cara tipo estás no lado errado tipo sim eles percebem não eles ficam simplesmente assim percebem é um gaijin pronto é um gaijin e o Tomás não sabe vamos ensinar e o Tomás ainda não percebeste e eu ouve eu já sabia que o Japão era o nível cultural era completamente superior a nós mas no momento em que houve o Mundial de Futebol eles ao sair do estádio limparam o estádio todo tudo estás a ver as medidas de Covid exatamente então eu tenho a certeza que lá eles devem estar muito muito controlados nesse aspecto e eles têm mas eles têm uma coisa muito engraçada que eu não amo como é que é o nome que é eles estão assim estamos aqui a favor e te contas falam assim ah sim e ficam tipo a dormir no restaurante é uma coisa isso tem um nome eu acho que eles trabalham muito não eles trabalham muito até a exaustão até a exaustão então tipo às vezes a dormir assim nas cidades e nós vimos em paragens as primeiras minhas fotografias eles estão sempre a dormir nos transportes públicos nas paragens de autocarro transportes públicos nas paragens de autocarro sim 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 e nós vimos um casal no restaurante e a rapariga assim e o namorado assim e ela tomou um copo e assim de vez em quando ela falava ele respondia assim muito semelhante e ele falou bem mas lá está são superiores em alguns aspectos mas outros também provavelmente não têm qualidade de vida exato claro e notam que também são muito distantes no sentido nós somos latinos e nós queremos abraços e bens eles nada disso vocês querem tirar fotografias connosco sim porque há novidades sim tem umas fotografias sim sim nós temos uns amigos aqui no estúdio que é o Alejandro e a Tânia que eles conheceram-se e viveram durante muitos anos na China e por serem diferentes começavam a tirar fotografias como se fossem celebridades estavam no no metro ou qualquer coisa do género e de repente vinha um chinês ou uma chinesa e começaram a tirar fotos vocês não tiveram nenhum não nós criámos poemos e a desenha em Börs ok e a boiça e a boiça e a boiça mas a comunicação era engraçada sim a comunicação era tipo eles não falam inglês não falam inglês exato e então era tudo pelo que tratou que levou o que tratou que engraçado ok mas houve uma interação havia assim umas coisas já troquei redes sociais sério? foi eu também algum tema de conversa que não avançou porque era completamente diferente culturalmente ou nem por isso tudo normal também acho que não já tiveram alguns japoneses no jaca ou alguém dos asiáticos? é Mimí isso é até tivemos a ajudar é Mimí agora espanta que vale o Tomé está sempre a dizer ela vai chegar tu chegar e vai qualquer pessoa e ela vai servir ou um café ou um chá sempre para as outras pessoas o Tomé está sempre a dizer eu a miss eu não sei como é Mimí cheguei a um hóspede e eu o entregar mas depois não está não está em nós sim exato mas parece uma poncha e eu não vi os deus da pipa eles pensam muito com muita antecedência e muito organizados não é e muito a pensar no bem-estar do próximo estão sempre a ver exato 56 dias lá no jaca 56 dias? uau uau 56 dias e quanto tempo tiveram lá no Japão? 17 dias 17 dias mesmo assim ainda é para visitar muita coisa não foi? nós depois acabámos por visitar muito pouco Tóquio porque nós iríamos fazer uma viagem para vários sítios e depois aqui é enorme não consegues ir é preciso uma vida para conhecer Tóquio sim pá Tóquio é só a cidade mais populacional do mundo populosa acho que é acho que é uau densidade tens razão tens razão uau interessante outras viagens assim dignas de menção que vocês já fizeram Peru ver fotografias vossas de Peru foi uma coisa surreal foi a prova da nossa relação o que foi? foi vamos viajar vamos viajar gente se for para ficarmos juntos na viagem vamos ver a prova de fogo a prova de fogo foi no Peru olha eu ia dizer Tânia queres uma prova de fogo vamos para vamos para sei lá mas o Peru o Peru é módico para mim foi a minha viagem favorita o Peru é módico não consigo se vocês têm uma foto num barco uma espécie de canoa é no Titicaca Titicaca é o Rio com a maior altitude é o logo mais alto do mundo o Rio são 4.800 metros de altitude uau portanto diriam que são pessoas muito viajadas o Tomé mais do que eu mas eu depois tentei o acompanhar sim muito fixe muito bem mas nada como a madeira nada como a madeira sim é verdade mas é verdade sim sim é verdade tu viajas e nós às vezes estamos no Porto da Cruz não olha nós estávamos a fazer promenade no Porto da Cruz o fim de semana passado e estávamos a olhar e dizer como não gostou disto é porque isto é lindo é espetacular é claro que os turistas chegam e ficam tipo maravilhosos sim mas muitas vezes quem está mais habituado a estar aqui não dá o devido valor porque já está habituado a este paraíso não é? mas acho que tem sempre coisas para fazer mas há sempre coisas que nos impressionam nós fizemos agora em Agosto fizemos uma mini travessia da ilha a acampar começámos no Chão da Ribeira e acabamos sim vi essas fotografias também mas fiquei eu fiquei foi difícil porque tínhamos como 20 quilos às costas mas foi tipo parecia que estavas no outro sítio eu aconselho toda a gente a fazer não podemos viajar peguem numa mochila acampem nós acampámos nem com miada naquela zona onde as nuvens fazem aquela cascada exato exato quase não tinha nuvens nessa altura mas estava com um céu estrelado e uma chuva de estrelas tipo foi e passámos por sítios que eu nem sequer sabia que existia exato por isso a madeira a madeira espetáculo dirias que és mais uma pessoa de água é verdade que a tua primeira palavra foi água é verdade e diga isto tu irmão salvador postou isto no facebook verdade a sério foi água foi água sim foi água porque não foi e a gente estava a ficar preocupada e acho que uma vez de repente água se calhar eu não disse água e granício água água tinha que ser uma palavra sem elos não era é verdade eu e a Joaquina temos uma coisinha que nós não dizemos bem os elos mas gostámos muito e a Andréia ali atrás também mas gostámos muito Andréia diz lá linde lalande de lolé aquele que canta lalalalala 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 não digas não digas não precisava de complicar tanto para me para tropezar não precisava de tanto basta dizeres lindo a rua está linda lindo lindo não é eu já treinei muito o pior é é tipo polvo 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 mas gostas de polvo gosto mas depois do documentário da netflix fiquei ainda não vi não sei se quer ver qual é o documentário? imagino eu não sei o nome mas é um documentário de um de um polvo sim porque ele é como se fosse ele é um animal muito inteligente exato completamente muito inteligente e depois é um homem que trabalhava não sei se era longe faz-me um embrónio que traz ansiedade e eu gosto quando vai para a África do Sul começa a mergulhar e começa a fazer amizade com o povo será que isto não é o Gonçalo o Gonçalo Gomes tem o Gogo tem um amiguinho chamado Francisco que é um polvo foi baseado nele queres ver também que adivinhava os resultados antes do mundial eram outros animais também que andavam a fazer eram um polvo mas eu acho que foi no mundial seguinte ao fim de um europeu que começaram a fazer com outro animal foi e já não me lembro qual? elefante? elefante? não não faço a mínima ideia golfinho não não sei estou aqui a dizer animais inteligentes assim de repente mas dirias que és mais uma pessoa do moar tu faz surf também eu não faço surf não faz surf eu fiz eu fui nadadora o meu pai treinou de natação e então eu não tive muito não tive muitas hipóteses e fiz natação de competição e acordava às 5 da manhã para ir treinar quando nadava no vestiu por isso sim se calhar sou uma pessoa mais de água sinto-me bem na água gosto de nadar mas eu também gosto de das montanhas das montanhas se calhar não sou és filha de paz sou filha mas sim gosto mais do moar e tu também és uma pessoa mais do moar sou mais do moar é do Porto da Cruz exatamente o que tem montanhas também mas também tem uvadas no Porto da Cruz sim tem uvadas a mais famosa é a do Castelagem epá eu sou apaixonado por uvadas e não fiz nenhuma do Porto da Cruz mais um mais um bocado há uma variedade dedicada a do Laranjo Laranjo Larano Larano e a Boca do Risco que é a Boca do Risco é a Boca do Risco ok de repente aqui já temos 3 começa no Larano e passa pela Boca do Risco a Boca do Risco que é travais sabe é a costa isso é e é espetacular é concessário a fazer tem ok já está aqui muitas dicas tanto para o pessoal que está ali a ver como também para mim como também para o pessoal que está aqui dentro fazermos as levadas todas as levadas do Porto da Cruz ora bem queres-me falar do teu objeto se tu não trouxeste o teu objeto mas não faz mal acontece acontece também se fosse para trazer qualquer coisa ok pronto podes falar do objeto antes de nós passarmos para o nosso joguinho eu trouxe 2 objetos 2 objetos olha dá para um iu 2 eu trouxe um plover ok isso é do jaca mas eu não encontrei o meu do jaca isso é da Benetton não é 3 é um plover bem na tua nós estamos disponíveis quer investir pode ser eu trouxe um fatbang pode ser o potmãe pode ser o potmãe ok esse fatbang parece crochê parece crochê mas pronto porquê que eu trouxe um casaco um plover e um fatbang porque nós temos um problema já se achou é o fatbang que eu vi uma gota aqui nós estamos sempre muitas coisas dentro dos carros nós vivemos dentro do carro e temos sempre um casaco e um fatbang porque é que tu nunca sabes quando é que vais sair do trabalho e tens de ir com um hóspede ou o Roberto Frey comer uma sopa de tomate e beber uma poncha ou quando sabes no verão quando é que está só para ir dar um mergulho então eu trouxe os 12 momentos essenciais que o tomate também tem sempre na moto que é um dos objetos que estão sempre connosco e pronto completamente os microclimers a gente tem tudo a gente tem tudo de tudo é porque não é só isso ou ir à barreirinha e estar um fresquinho ou até às vezes um mergulhinho é hora de almoço assim sempre rápido com uma santa mas o mergulhinho é mais importante que é com o almoço por isso são duas coisas que estamos sempre ok muito bem isto é até quase poético isto é um episódio mais poético que tivemos até hoje mais poético do que isto é ter dois poetas deste lado muito bem muito bem estou a gostar bastante deste episódio nós para terminarmos este episódio vamos fazer um joguinho que é e o Alex não está ali dentro mas o Alex gosta sempre desta parte que é a taça tibetana dos assuntos e o que é a taça tibetana dos assuntos não sei se vocês veem outros relampadas mas temos aqui vários papelinhos e cada papel tem um assunto e já que temos dois convidados vamos tirar dois papéis e eu vou fazer uma pergunta assim ao Calhas e no improviso sobre esse tema ora lá tenta lá ter este oão e tu não é posso abrir já sim sim portanto temos o que bebida bebida ok e viagens ok bebidas já falamos e viagens também já falamos por acaso já falamos já falamos queres que eu tire o outro não não tudo bem não o destino assim o que é portanto a minha pergunta de viagens e bebidas provavelmente será alguma já tomaram alguma bebedeira lá fora isso sim foi foi perigoso não foi perigoso já ok queremos saber imediatamente em Cusco em Cusco e o que faz a mãe do Rose espera nos vamos alongar mesmo vai ser sabedade queremos saber queremos saber eu acho que o que faz a mãe do Rose tem mais pia queres contar isto podemos nos complementar o highlight o highlight o o do cristo cervejero fez um grande amigo que é americano que é o Rose que depois veio cá a Madeira com a namorada que é a Sophie e eles o ano passado casaram-se e nós fomos convidados para ir à Cabifórnio e ao casamento de dois uau e nós fomos e aproveitámos para conhecer mas fomos ao casamento e o Tomé é um grande bailarino mas diz-me uma coisa Tomé diz-me uma coisa mas és grande bailarino com ou sem álcool no sangue com com estou chocai porque também eu só danço com álcool mas quando eu digo grande bailarino é que vocês não me estão a perceber é que houve de álcool houve nível Rihanna Beyoncé sim oh wow ok Beyoncé Michael Jackson Michael Jackson oh é pá então isso é isto foi eu que disse pessoal ui e eu tenho eu tenho um que é muito conhecido que é lá minhoque lá minhoque que eu faço a cover estás a ver eu faço isso e nós no chão sim sério sim não está a ver o cenário é que é demasiado pequeno senão sim e nós estávamos a dançar e tal e começámos a soltar e fizemos um move acho tanto já estava tudo a gente está à nossa volta a bater pau exatamente e sacamos um move da cartola podíamos ter morrindo ali faz a ver aquilo quando tu vas a correr e eu pego a tua cola e depois vai assim vai para o ar nós fizemos esse move toda a gente aplaudir e só pensei podia ter morrido no dia antes e depois estava tipo escorregar eu caí em cima de mim morto combate a mãe estou disposto de mãe faz um movimento falha a minhoque sim e fico numa posição assim quase a quebrar para o lado a pensar a coluna vai para tudo e eu a segurar e toda a gente a pensar que eu estava a aguentar um movimento break dead e lá vem para trás e foi nessa noite que os americanos descobriram que os portugueses mais precisamente os maderenses são grandes dançarinos foi muito a mistura ou foi muito a mistura aqui na por cima vai a cervejeira e ele tem uma cervejeira e o Rose exatamente o amigo vai tirar só o cabo de cervejas mas cervejas com um grau de álcool eu no dia seguinte 10 para cima talvez eu estava eu acordei mesmo com o povo também destruída não foi da vida não foi da vida foi do pé de dança foi do pé de dança foi do pé de dança e tenho a certeza que o tomo é ali que aquele eu tenho hernias eu tenho hernias porque normalmente eu quando começo a dizer amanhã se está a queixar das hernias e toda a gente goza é disso está a dizer que estou eu a vaga amanhã sou eu que vou voar com o cachimbo das hernias mas eu vou beber mas qual foi ainda temos tempo para contar houve eu acho que sim Andréia temos tempo temos vá vamos queremos a rir nós tomamos um pisco sour a 5 mil metros de altitude um pisco sour e fiquei o que é um pisco sour desculpa minha ignorância não faço ideia é uma bebida típica do peru que leva é do peru é ótimo leva o sumo de limão clara de uvo e o pisco que é o rhum natural é ótimo e depois leva também um 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 gostura bitter como é que é o nome? um gostura bitter ah uau é o que é é aquele amargo muito fixe muito fixe e quando tu estás em altitude de um pau naturalmente bate mais claro é tipo aqui estás na camacha e basta a camacha mas lá deve ser pior lá deve ser pior sim nós chegámos campeões das ilhas sou que não sou é o bruno tu andava nós víamos aqui tudo andar parecia que e pô que são escadinhas 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 e tu e nós andámos o coração parecia quieto a cada escadinha a cada escadinha e eu morrendo um bocadinho foi foi mesmo mas sim mas acho que é dos Estados Unidos bote sim tem dança envolvida o falhanço da minhoca o falhanço da minhoca o falha a minhoca o falha a minhoca temos que fazer uma t-shirt falhou a minhoca falhou a minhoca falhei a minhoca e os galhos é porque olhamos a minhoca e pensaram eu vou fazer a minhoca é tipo eu estou sério eu imagino ele a falhar a minhoca e a pensar pessoal muito obrigado pela vossa presença aqui nos Lampagas foi um episódio super divertido muito prazer em conhecer-vos e para o ano estarei no Jaca vou lá fazer uma visita não precisa ser para o ano pode ser esse ano tem que ver minha vida está um bocado atribulada novidades faz o minho só em exclusivo na Relampada mas atenção que isto só vai sair daqui a duas semanas daqui a duas semanas nós atirámos-nos de cabeça e vamos abrir um Jaca no Fonchal boa boa ok e isto está muito para breve está muito para breve isto foi sabemos que existem riscos mas quem não risca não muito fixe e é com esta grande notícia que olha André muito obrigado por terem nos convidado 2021 vai ser o ano 2021 será o ano muito obrigado e até ao próximo Relampada muito obrigado por terem nos convidado um muito fixe muito fixe muito fixe